Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza galera? Tudo Jogos 6? Bora com mais um vídeo? Ah, e falar nisso, o sorteio das 10 rodas de alumínio da nossa açãozinha Ou se você preferir 15 mil reais na sua conta, se é caso você não quer as rodas, trabalha empregado ou não mexe com o caminhão Aí você pode optar por 15 mil reais O sorteio é dia 27 às 19 horas na quarta-feira Horário de Brasília, beleza? Marcado o sorteio já, é os últimos 30% aí, os últimos 30% Ainda tem 3, 4 premiados que valem 2 mil reais cada um, beleza? O link aí pra comprar da nossa plataforma aí vai estar fixado no comentário aí, beleza pessoal? Então é isso aí, o sorteio da última açãozinha do ano do canal do Polacão Bacana? E lembrando né, só ganha quem participa Quanto mais cota você comprar, mais sua chance aumenta E então, Deus abençoe a todos e bora pra cima Galerinha aí, pessoal, é o seguinte, eu descarreguei lá na Serabi Vim, daí arrumei uma carga em sorriso pro pessoal da Fibra Forte E carreguei pra Santos, São Paulo Aí tô indo aí, chegando aqui na Serra da Petrovina, pessoal Estamos aqui agora, hoje é dia 6, 7? Hoje é dia 7 É, acho que é 7, né? Vamos ver, domingo foi 3 Segunda 4, 5, é, acho que hoje é 6, quarta-feira Tô perdendo as datas aí Então, bora então Aqui, pessoal, tava chegando na Serra da Petrovina aqui, ó E eu tô com o Iveco Prata, porque esse raio hold aí Porque o meu deu problema na documentação Daí foi fazer uma revisão completa, mas já ficou pronto Essa viagem eu vou descarregar em Santos E vou pegar e vou subir pra BH Daí vou deixar isso aqui lá em Betim, lá na Deva Na Iveco Deva, e vou pegar o meu Aí lá nós já vamos carregar pro Moraes de Almeida de novo Nós vamos lá pro Parazão Aí já tô com a carga pronta Carregando na quinta-feira que vem Graças a Deus aí Não pode reclamar não O frete tá maravilhoso aí que eu tô puxando Só Deus tá abençoando demais Aí eu nem fui em casa, pessoal Eu queria ir em casa, nem fui Aproveitar, né, enquanto o frete tá bom essas coisas Vamos aproveitar, não pode dormir no ponto Deus abençoa, mas a gente tem que correr a peste também, né Não pode ficar só deitado ali esperando não Que aqui não vem nada de mão beijada pra gente É tudo é um sacrifício Todo mundo trabalha, trabalhando, lutando, é isso aí E aqui nós estamos chegando já na Serra da Petrovina Daqui a pouquinho, pessoal, estamos ali Vamos subir a Barranqueira da Petrovina Bem na hora do sol quente 11h30, 11h30, 11h40 Vamos subir lá Mas tá 35 graus Aí subir lá, daí até o Tatuapé A Vila Garça Branca E assim vamos nós Aí vou passar em Jales Na casa do meu amigo Era seguidor, mas agora é amigo meu mesmo Pessoal do Igor Lá na sala em Jales Vou conversar com o japonês também E mais galera Nossa Nossa Cegonha já foi lá em casa deixar todos os carros O negócio tá voltando Quem dera, né Ai, ai Pessoal, é pra acabar Vamos dar risada, né Porque a vida A vida é curta pra gente levar A vida amarga Vamos ter que Dando risada, contando história E assim, ó nós Aí, ó E lá tá a Serra da Petrovina Lá no fundão Aqui, ó nós É show, né Aí eu vou descer aqui Subir a Petrovina Vila Garça Branca O Tatuapé Aí vou subir ali na Aí Alto Garça Alto Araguaia Alto Aquari Aí passa ali pro Costa Rica Por fora Aí passa por fora ali Chapadão do Sul Cacilândia Paranaíba Aí Santa Fé do Sul Parecido Taboado Aí Santa Fé do Sul E aqui vai nós Devagarzinho E sempre continuado Aí Santa Fé Praia, São Paulo ali, né Tá aí em Jales Ali em São Paulo Tem muita cidade Uma perto da outra A gente não lembra Os nomes Aí, ó E aqui vão nós Daqui a pouquinho Ali é que começar Ali a Serra Aí galerinha Começamos a subir A Serra da Petrovina Esse primeiro trecho Aqui Ele é mais Ele é mais manso Daí tem o segundo trecho Que é o mais pesado Mais brabo Vamos ver quantos km dá Vamos marquer aqui Aqui vão nós É isso aí, ó É isso aí, ó E aqui vão nós subindo Arribacia Dá pra fazer igual Pessoal, é Muitas perguntas aí Quanto que eu tô fazendo De média Do caminhão Nesse veco Ó, eu tô com Quarenta toneladas e meia Eu tô fazendo Dois e dois A média geral Tá aí Tô fazendo dois e dois Aí pessoal Tá bom Tá bom Permito Eu tô achando Tá bom Tá bom demais Ai Aqui vão nós Subindo essa barranqueira Maluca Serra da Petrovina É vai nós É nós O pai deu uns tanquinhos Fininho Tem até carreta Quarto eixo Que puxa Deve ser um líquido Muito pesado Serra da Petrovina Pedal de campana No chão É doido Subindo aqui Agora caiu Pra décima marcha Trinta por hora Décima marcha Trinta por hora Olha que bonito É show Né pessoal Já tem um engarrafamento Ali que acaba a terceira faixa Sai Pra dar tudo De uma vez Só No final Da terceira faixa Fica meio Problema Eita Os caras Sai tudo de uma vez Olha o celtinho Olha o celtinho Vai rapaz Entra aí no meio Mas vai Vai onde Tem que pôr no meio Aqui Pra não Senão Os caras Riscam bater na gente Rapaz Aí não vai moço Os caras Não andam aí não Tem que pôr no meio Cês não pôr Depois cê se arrepenta Aí pio de espreia Vira um trem Acaba Acaba a terceira faixa E aqui vão nós Então quebra a molinha Olha que bonito Pessoal Ali na frente Pôr no cabra a molinha Tem uma curvinha Perigosa Ópaz Dizem que as vezes Usa Esses ferns Olha Mais peixe Mais Mais Vamos Olha aí Pessoal Calma Não precisa Ele parou De parar É só mais devagar É só mais devagarzinho Tu tem que juntar no freio Aqui Cê tá doido Ai que bonito Ai que bonito E aí galerinha Agora vai subir Agora vai subir a outra parte Vamos ver se eu consigo pegar lá Os eucalipto Lá aqueles eucalipto Lá em cima Vai sair lá Mais fena Cara do céu Tem outro quebra a molinha ali Movimento Oi rapaz O povo disse que não tava tendo movimento Tava tudo meio paradelo Quer ver Não tá Cê tá doido Cê tá doido Motornista Cê tá doido vai acordar esse tanque já já é o tempo que vai acontecer o trem doido que vamos embora, é nóis vamo que vamo aqui cê vem de boa, quando vê cê não tem pega, pega com força ai ai olha galerinha, acaba de novo a terceira faixa aqui e ali começa de novo outra e aqui vamo nós devagarzinho e continuado subindo a barranqueira da Petrovina olha o vale, olha o vale que eu acho bonito olha o vale, olha o vale é show serra da Petrovina pessoal dali pra lá o trem pega de novo daí o mais bruto é lá outra subida ai rapaz o cara vem e joga e aqui vamo subir lá olha e aqui vamo nós olha tem uma moradiazinha lá olha o vale olha o vale olha o vale e aqui vamo nós pessoal aqui ó subindo aqui a santa aqui e aqui vamo nós e aqui vamo nós e aqui vamo nós e aqui vamo nós só que vamo E esse é um caminhão equivalente Olha só que bonito lá pra baixo Tem umas comunidades lá embaixo Eu vi umas casinhas Olha só a idadeira, tem uma estrada lá Olha lá, tem umas casas lá Olha que maravilha O vale que é bonito Você já lembra que eu falei dos eucalipto? Chegando uma moita de eucalipto Devagarzinho vai sumindo Mas na fase da curva ali Pra poder acabar a serra Engraçado lá pra ser eucalipto é só chapadão Quase terminando a serra Quase, quase Quase Vai lá Ela termina Show né galera Pessoal é isso aí Acabei de subir a barranqueira aqui Serra da Petrovina Bacana Tô de baixo pra vocês Muito obrigado de acompanhar Deus abençoe a todos